L.O.D. Ronaldo é um ícone e símbolo nacional Em Copas do Mundo ele é o melhor artilheiro Sem esquecer que foi se destacou no Cruzeiro Sem comparação, doi o coração Saber que já não joga o orgulho da nação Três meses melhor, o melhor do mundo Nenhum player fez o que ele fez aqui no mundo Respeita o Belém, mas nem o Maradona Brilhou como o Ronaldo, brilhou no Barcelona No Real Madrid ele foi mais um galáctico O Tocosudano eles venceram no Clássico O Cam左 pedeia nesse futebol Rola a bola, ganha esse vídeo e o Ronaldo fez o gol Então diz o que fizeram, é o Ronaldo o fenômeno Fala o que fizeram, é o Ronaldo o fenômeno Não há como, não se mandorear É uma história por contar, é o Ronaldo o fenômeno Diz o que fizeram, é o Ronaldo o fenômeno Fala o que fizeram, é o Ronaldo o fenômeno Não há como, não se mandorear Uma história por contar, é o Ronaldo o fenômeno Já me lembro, Real Madrid e Manchester 4-3, isso o Pipo não esquece Ronaldo 3 na cara do Van de Sass Ou Ronaldo pra fazer esse zagueiro dançar E com o Filipe Pau na Copa em 2002 Final contra a Alemanha, o Niga fez logo 2 E não acreditou, foi rever depois O Brasil ser campeão na cara dos alemões Junto com o rival da seleção que eu surpreta Tanta emoção, meu coração não aguenta Não acredito que um dos meios jogadores vai deixar o futebol Hoje esse boi se aposenta Oba história, tanta conquista Hoje foi um diário, mas planilista Foi São Cristóvão e essa mila Olha pro povo e essa mila Não é qualquer um que faz a mesma história Esse é o cara que encheu o Brasil de vitória Valeu Ronaldo, por toda a glória O Brasil e o mundo tá contigo, tu mereces tanto Digo o que dizer, é o Ronaldo fenomenal Não há como não se vamborear Uma história por contar, é o Ronaldo fenomenal O que fizer é o Ronaldo fenomenal Fala o que fizer é o Ronaldo fenomenal E não há como não se vamborear Uma história por contar, é o Ronaldo fenomenal Valeu Ronaldo, por você fazer o povo do Brasil E de todo mundo feliz com o seu futebol E de todo mundo feliz com o seu futebol O mundo já disse, man Tu é um fenomenal Sem igual Ronaldo fenomenal Valeu Ronaldo Por você fazer o povo do Brasil E de todo mundo feliz com o seu futebol O mundo já disse, man O mundo já disse, man Tu é um fenomenal Sem igual Ronaldo fenomenal We're the best forever Forever Ronaldo fenomenal We're the best forever Forever Forever